Falaram tanto do nosso amor Que conseguiram o que eu queria Seus próprios pais não quis nossa união Se falam de nós é por poladia Se tu me amas não digas nada Tenha fé em Deus que ele tem poder Somente ele nos ajudará Ninguém no mundo pode nos vencer O amor que existe em nossos corações Nós não podemos deixar morrer Vamos mostrar a esta gente Que é verdadeiro o nosso querer Mas pode crer que o amor sempre vence Não merecemos tanta implicação Enquanto eles falam de nós Mas aproxima a nossa união Falaram tanto do nosso amor Que conseguiram o que eu queria Seus próprios pais não quis nossa união Se falam de nós é por poladia Se tu me amas não digas nada Tenha fé em Deus que ele tem poder Somente ele nos ajudará Ninguém no mundo pode nos vencer Ninguém no mundo pode nos vencer Minha nome não pode nos vencer Música